E hoje um dia mais que especial, especial para uma família, especial para Araraquara, vamos receber o Roberto Ambrósio Filho, o Beto, que deu a volta em 25 mil quilômetros nesse mundão afora e com certeza vai trazer muitas histórias e muitos exemplos. E essa emoção não é só dos pais, não, é a nossa também. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui ao lado desses dois grandes amigos e sentindo o coração batendo, né? Para a gente, o Roberto Ambrósio é o terror, né? E a Márcia, super mãezona. Agora me conta, foi uma transferência de sonho, terror? Hum... como é que eu vou te falar? É uma coisa que eu gostaria de ter feito, né? Mas foi legal ele... na realidade ele fez por mim. Com certeza! Ele fez por ele e por você, não é? E isso é um grande exemplo de pai em todos os segmentos. Todo mundo quer que os filhos seguem os pais nas profissões, tudo. E ele seguiu no seu maior sonho, não é? É, nos sonhos. Com certeza ele é a grande inspiração do Beto. Porque ele sempre foi aventureiro. Sem dúvida. Agora, para quem conhece um pouquinho a Márcia, gente, olha, sabe que ela tem um coração gigante e o coração de mãe dela é ímpar, não é? Como é que está esse coração? Não, você tem que falar assim, o coração quando ele partiu e agora da chegada, que há poucos instantes o Beto está chegando. Quando ele foi, na verdade eu fiquei chorando alguns dias. Foi bem difícil. E agora sim, eu estou explodindo de alegria e de, nossa, e com esse monte de gente aqui com a gente, pessoas que vieram de fora, sabe, para esperar pelo Beto. É muito legal, é muita emoção, muita. Muito bem. Gente, esse casal aqui, ó, realmente mora no meu coração. Parabéns e parabéns pelo casal que vocês se tornaram e pelos filhos que vocês criaram e dando a volta ao mundo, literalmente. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada. É isso aí. Então vamos aguardar, assim, ansiosos o Beto chegar nesse exemplo de vida, nesse exemplo que ele foi buscar nas várias culturas. E aqui a espera do Beto, gerações, e estamos aqui ao lado do vô, do vô materno, né, seu Tariq? Como é que foi esses três anos, todo esse tempo, as preocupações, as satisfações, os orgulhos? Ah, ela foi, nossa, foi muito emocionante. Foi demais. Puxa vida. Ele saiu daqui despedindo de mim. Ou vou, será que eu viajo? Viaja, vai embora. Vai, não tem problema. Ele era muito ligado a mim, entendeu? Morou comigo uns tempos, quando era menorzinho. Mas é emocionante, né? E esse incentivo, com certeza, vai trazer muitos exemplos e histórias do mundo, né? Incentivo do quê? Que a gente dá pra eles? Ah, ele vai trazer, sim, vixe. Eu estive lá em outubro, lá na Colômbia, fui visitá-lo, né? É. E foi gostoso. Ficamos lá uma semana. Só que a gente não pode ir sempre, né? Agora esperamos aqui. Agora vamos esperando. Eu estou esperando ele. E ele está pertinho. Ah, deve estar pertinho. Pelo que me falaram, ele dormiu aqui pertinho. O que que é? Uns 10 quilômetros daqui, 15. Assim me falaram, né? Parabéns pelo vozão que você é. Obrigado, velho. Obrigado, hein? Tá, agradeço. E nesta verdadeira festa, a espera do Beto, nessa volta ao mundo, trazendo muitos exemplos, tem aqui, lógico, os amigos dele, né? Esses amigos de longa data ou não? Longa data. Desde molequinha a gente está junto aí, torcendo por ele. Legal. E vocês acompanharam ele nesse tempo todo pela internet, enfim. Como é que foi essa vibração, mandando energias boas e recebendo dele? Acho que todo mundo acompanhou pelo Face, né? Todo mundo fez questão de participar, de estar ajudando, porque por mais que ele estivesse sozinho, a gente estava junto aqui do outro lado, né? Então, no coração, a gente estava junto. Sem dúvida. Agora, você teria coragem de fazer essa loucura e essa aventura dele? Ah, eu acho difícil, hein? É bem corajoso. É difícil, é. Coragem que não falta. Você faria? Com esse tamanho todo aqui, acho que não. Ia voltar fininho? Aí, acho que pelo menos metade. É isso aí. Então, deixa um salve aí para o Beto, né? Nessa chegada. Vai, Betão! Vai, Betão! Vai, Betão! Vai, Betão! É isso aí. Então, vamos continuar à espera do Beto. Vai, Betão! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions